E aí rapaziada, tamo de volta aqui com mais um vídeo, vamos falar de joguetes, joguetes grátis pra nós, nesse final de semana aqui pra galera jogar, tem jogo grátis pra sempre, por um período de tempo, tem teste aqui, tem demo de novo, jogo que vai desembarcar muito em breve, grátis aqui pra várias plataformas, realmente vídeo recheado com bastante coisa boa, vamos lá, vídeos pra PC, Playstation 4 e também pra Xbox One, como de costume vou particionar o vídeo em 3 E vou colocar minutagem que começa o período de cada plataforma, se você preferir olhar diretamente na sua plataforma, ou se você quiser dar uma moralzinha a mais aqui pro barbudo galera, então assiste um pouquinho mais do que você gostaria, só pra ajudar aqui no ranqueamento do vídeo, beleza? Então vamos começar falando aqui de jogos grátis para PC Vamos lá galera, a gente tem aqui 3 jogos grátis, primeiramente pelo site aqui da Indie Gala, que é um site muito legalzinho, que vende aqui jogos pra PC obviamente, e o primeiro que nós temos aqui é o Agatha Christie de ABC Murders, joguinho muito legal, que segue claro a história da Agatha Christie, aquela escritora famosíssima E nesse jogo aqui claro, é aquele jogo estilo ali do Sherlock Holmes, que você tem que desvendar o que está acontecendo, a arte do jogo, como vocês podem ver, é essa arte de desenho muito bem feita, tá? Esse aqui é o nosso queridíssimo Hércules Puerro, um belga inteligentíssimo, cara o jogo é bem legalzinho assim, pra quem curte o estilo obviamente né? Pra pegar o game é muito simples galera, é só você fazer o seu login aqui, criar claro o seu login se você não tiver aqui no Indie Gala, fez o login, adiciona o game aqui na sua biblioteca E aí já era, você pode jogar a hora que você quiser, sim, grátis pra sempre, muito legal O outro game que nós temos aqui ó, é Siberia 2, cara esse jogo que eu joguei há muitos anos atrás, um game que graficamente na época ele era assim, um absurdo de bonito Claro que hoje talvez seja um pouquinho datado, mas mesmo assim é um jogo muito bonitinho E o foco desse jogo galera, é na realidade puzzle, os puzzles desse jogo é, é não né? São complicadíssimos pra galera que curte esse estilo de jogo assim, com bastante puzzle, resolução de puzzle Cara, o game é muito da hora, lembrando que é um game aqui do gênero point and click, ou seja, você clica e vai indo para os lugares Mas é um game bem legalzinho, pra quem curte o estilo vale muito a pena Terceiro game que nós temos aqui no Indie Gala galera, se liga, é esse Hope Lake Que é um jogo também do estilo ali de click, do point and click da vida, mas também que graficamente é muito bonitinho Que basicamente conta a história aqui de um lugar que tá rolando aqui uns sumiços de várias garotas, várias adolescentes A ideia é que você descubra o que que tá rolando e tenta impedir, claro, esse serial killer, enfim, o que esse cara está armando de ruim Graficamente, como vocês podem ver, é muito bonitinho, tem esse estilo de arte assim, meio misturado com desenho, realismo Enfim, muito legal, muito bacaninha também pra quem curte o gênero, tá aqui Lembrando que todos os links desses jogos eu vou deixar num comentário fixado, beleza? Então vamos partir aqui pro próximo, se liga só, a gente tem aqui Black Desert Online Galera, está grátis pra sempre, se liga só, obtenha antes de 10 de março, 6 horas da manhã, pra ser seu pra sempre Olha só que da hora, Black Desert Remastered, totalmente gratuito, joguinho muito da hora Super MMORPG, assim, galera, curte bastante Se liga só, mais de 81% das análises desse game são positivas, galera, então realmente Gamezinho muito da hora, faz muito sucesso na gringa e obviamente também faz bastante sucesso aqui no Brasil Beleza? Continuando aqui, ó, uma dica muito da hora Se liga só, a gente tem aqui Dying Light que está grátis neste final de semana pra você jogar Mano, sem sombra de dúvida, um dos melhores jogos de zumbis de todos os tempos Jogo em primeira pessoa, com uma campanha muito boa, a história desse jogo é sensacional Mas se liga só, se você instalar esse game, e aí claro, dá uma jogadinha e desinstalar, você vai receber uma mensagem E você vai receber a DLC desse jogo aqui, que é aquela DLC Bad Blood também, muito da hora Pra você que de repente tem um Dying Light aí, ó, dá uma conferida aqui, talvez você deve ter recebido alguma mensagem no seu e-mail Falando que você recebeu essa DLC Bad Blood, muito daorinha também Fica aqui a dica desse final de semana pra vocês, pra galera do PC E agora, continuando, vamos falar aqui de jogos grátis pra galera do Xbox One Como de costume, todo final de semana rola aquele Free Play Days, que seria os dias aí de jogos grátis, né Por assim dizer, pra galera do Xbox One, que claro, são usuários aí da Xbox Live Gold Ou daquela Xbox Ultimate, não sei o que, que eu esqueci o nome agora do Game Pass Enfim, os dois jogos que nós temos aqui é o Diablo 3, Reaper of Souls, Ultimate e Evil Edition Jogo muito da hora, Diablo 3 aí, com certeza, jogo conhecidíssimo Com uma fanbase gigantesca ao redor do globo O outro game que nós temos aqui é o Nickelodeon Kart Races 2 Grand Prix Se liga só, esse aqui é um jogo tipo Mario Kart, só que claro, com os personagens da Nickelodeon Aí com Bob Esponja, enfim, é, Tartarugas Ninjas Mano, tem outros personagens aí que eu realmente não sei quem é, então tá tudo certo, é isso Pra você que curte aí pra molecada, ó, pode ser uma ótima opção também pra esse final de semana pra vocês jogarem Lembrando que esses jogos, claro, durante todo esse período também estão com super descontos na loja da Live aí da Xbox Então, realmente, se você curtiu, jogou, curtiu o game, vale a pena? Então aproveita e compra também com desconto bem da hora, beleza? E agora vamos partir aqui de jogos também pra Playstation 4 e eventualmente também pra outras plataformas Eu já explico melhor aí na sequência, beleza? Então, bora continuar Bom, galera, eu tô aqui já na logada aqui no Playstation 4 Na verdade eu tô na conta aqui do meu filho, né? Apesar dele usar a minha conta, mas é a conta agora que é do meu filho Eu criei outra pra mim, que é a minha americana Esta é a brasileira que tem ali a Playstation Plus Mas enfim, vamos lá Primeiro game que nós temos aqui, galera, se liga só Esse aqui é o Heavy Metal Machines Eu não sei porque ele tá com o escadeado, mas enfim Esse aqui é um novo jogo grátis que desembarcou aqui nessa semana Game estilo MOBA com a parada de... Tipo carrinhos no lugar ali daqueles personagens que a gente tá tão acostumado a ver em jogos estilo MOBA Mais um game muito legal, muito divertido Depois eu vou trazer uma gameplay mais especificamente mostrando aqui A respeito desse Heavy Metal Machines aqui Mas fica a dica de um jogo muito, muito legal E ó, galera, é jogo Brazuca, tá? Então, se liga só, joguinho brasileiro Vamos dar uma oportunidade pros caras Porque realmente parece tá muito, muito legal A respeito aqui desse Heavy Metal Machines É claro que obviamente eu vou estar colocando uma gameplay também pra vocês aqui de fundo Pra vocês terem uma ideia mais ou menos como é que funciona esse jogo Agora, continuando, se liga só Vamos aqui na nossa Playstation Store Vamos falar aqui de outros dois jogos que estão grátis Não só para o Playstation 4 Mas para plataformas como o PC e também pro Xbox One Vamos ver aqui se já tá aparecendo aqui numa... De uma maneira separada Porque na conta, minha conta americana tava aparecendo Mas aqui não está aparecendo Olha só que coisa interessante Mas enfim, vamos pesquisar aqui Que é aqui o game Outriders Que na realidade é uma beta do jogo, galera Vamos aqui, Outriders Esse aqui tá rolando um beta desse jogo Pra gente dar uma boa testada nele Deixa eu ver se eu consigo aparecer Tá aqui ó, demo Beleza, já até vou instalar que eu também quero dar uma testada Que esse aqui é um game que me chamou particularmente bastante atenção Sim, vamos dizer que ele me lembra um pouco assim Um pouco do Destiny Mistura também com outros jogos É um game que realmente tem um potencial muito, muito grande O único adendo que eu acho ruim do jogo É porque ele infelizmente é um jogo assim Que vai ser pago E tá caro, né cara? Eu tava dando uma pesquisada Se não me engano ele tá 200 e tantos reais 279, algo assim Nesse preço Então realmente tá um preço bem saguado Só que claro, esse Outriders É um game que é 100% focado ali Na história, na campanha Não é um game assim com foco no multiplayer Então até faz sentido se você olhar Que apesar de ser um jogo de tiro Com possibilidades aí de você estar jogando cooperativamente com seus amigos Mas é um game 100% focado ali no modo história Na modo campanha Então é, olhando dessa maneira Realmente faz sentido ser um game pago É porque hoje tudo no Brasil em termos de jogos Cá caro, né? Por causa da conversão do dólar Então é, difícil, difícil Mas enfim E agora continuando galera Ui, já tá até baixando aqui É, se liga só A gente também tem aqui ó Um outro game que seria o que? O Call of Duty Black Ops Cold War Muito maneiro que tá rolando aqui Um free week, né? Na verdade é uma semana inteira de gratuidade Deixa eu até pesquisar por ele aqui Porque é interessante que na minha conta americana Ela aparece já um banner, né? Do free week do Call of Duty E na brasileira não tá aparecendo, sinceramente Não sei porquê Então vamos aqui ó Call of Duty Cold War Vamos ver se está aparecendo Adicionar o carrinho Interessante Tá aqui ó Tá aqui ó Semana de acesso gratuito Multijogador e Outbreak Aqui Call of Duty Cold War E também claro Os Zombies, né? O tão aclamado Zombies Aqui da franquia Call of Duty Que está de volta E tá aí uma semana de gratuidade Pra vocês jogarem Realmente bem, bem legal Tranquilo galera? Então tá aqui as dicas desses jogos pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Claro, compartilha também com seus amigos aí Pra eles que ainda não estão sabendo desses jogos Ou de repente tem algum jogo aqui que eles não sabem Compartilha aí o vídeo Que eu agradeço bastante De uma forma até bem legal de você estar ajudando A compartilhar e fazer publicidade Pro nosso canal aqui Tranquilo? Então fico por aqui Um forte abraço E a gente se vê muito em breve No próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau